Vamos falar de ciclo de múltiplos estágios, então não mais ciclos simples, mas agora efetivamente ciclos de refrigeração por compressão de vapor ainda, mas de múltiplos estágios. Então nesse esquema aqui você tem um ciclo ideal de dois estágios, então você vai ter com dois estágios, ao invés de um compressor só você vai ter dois, então o de baixa pressão também pode ser chamado de booster e o de alta pressão de alto estágio, high stage e de booster, então são dois compressores aqui, então a gente vai ter entrada de trabalho aqui e aqui, dois compressores. Então qual é a diferença? Vamos analisar aqui a partir do 1 aqui, então você tem o evaporador aqui você tem então aquele recebimento de calor a baixa temperatura, evaporou, entra aqui nesse compressor e ele sai o vapor superaquecido, então vapor superaquecido aqui em dois. Esse vapor superaquecido ele vai ser jogado dentro de um líquido saturado aqui, aqui você tem líquido e aqui o vapor e dentro dessa caixa aqui que você tem coexistência de líquido e vapor, em equilíbrio, lembra que nós estamos fazendo termos de equilíbrio, em equilíbrio quando você tem contato de líquido e vapor, os dois ficam saturados. Então você está injetando um vapor superaquecido dentro de um líquido saturado. O que acontece? O vapor ele vai doar calor localmente aqui para o líquido e vai fazer evaporar um pouquinho mais o líquido em função dessa troca de calor. E o vapor superaquecido doando calor, ele vai doar até que ele sature. Então ele vai, você vai ficar borbulhando, tem bolhas aí, você vai ficar borbulhando dentro do líquido fazendo com que uma parte do líquido você evapore. E aí esse vapor aqui, ele é pescado pelo outro compressor aqui em cima. Então ele segue esse rumo aqui. Como aqui nessa caixa você tem líquido de vapor, os dois estão saturados, então aqui também você garante a saturação dessa forma. E outra, pescando por cima você garante que não vai ter fazer líquido entrando aqui no compressor de alto estágio. E pelo fato de estar injetando vapor superaquecido aqui, ou seja, qualquer injeção de vapor vai causar ainda aparecimento, ou ebulição de uma parte desse líquido, isso garante que você vai ter uma camada de vapor por cima e pescando o fluido por cima garante que venha só a fase de vapor. Então aí esse outro compressor, ele vai fazer a compressão dele e em quatro, de novo, vamos ter um vapor superaquecido, que vai entrar no condensador e vai ter o calor a alta temperatura, que é H aqui, que é high. E aqui em cinco nós temos aqui líquido saturado na fase. Esse líquido saturado, então veja bem que aqui nós temos três níveis de pressão. Tem a pressão baixa, a pressão mais baixa, a pressão do evaporador, tem a pressão do tanque de flash, esse aqui, que entra a midiária, por quê? Porque tem um compressor aqui. E tem mais um compressor que leva até a alta pressão. Então esses ciclos de múltiplos estágios, eles vão ter no mínimo três níveis de pressão. Aqui no caso nós temos dois estágios. Se você colocasse três estágios, seria um nível mais de pressão. Cada estágio que você insere, vai dar margem a mais um nível de pressão. Então esse líquido saturado, passando para essa válvula aqui, seis vai ser um misturo de líquido saturado, que entrando aqui vai separar a propriedade. E aí em sete pesca, pesca por baixo, então o líquido saturado na pressão intermediária tem uma segunda expansão, você veja então, para cada compressor tem uma válvula. Isso é importante ver, para ter as correspondências de pressão aqui. Então esse aqui aumenta a pressão e essa válvula, consequentemente, diminui a pressão. Esse aqui aumenta a pressão e essa válvula diminui a pressão. Então em sete vai ser líquido saturado, que está pescando aqui por baixo. E em oito, após uma válvula, vai ser um misturo de líquido de vapor saturado, que vai evaporar aqui no evaporador. Então o que acontece? Em termos de vantagem de operação, você tem também um aumento do efeito de refrigeração. Por quê? Você fazer uma expansão de cinco até seis, deixando ele separar líquido de vapor aqui, né? Então aportando para cá. E você pegar aquele líquido na pressão menor e expandir aquele líquido de sete, aquele líquido saturado, vai fazer esse aumento aqui da capacidade, do efeito de refrigeração. Só que esse efeito aqui, das coordenadas pH, é por unidade de massa. A gente não está ganhando o efeito de refrigeração do nada. É que eu só estou pegando esse líquido aqui em alta pressão e expandindo parcialmente, separando as fases e pegando o que sobrar, ou seja, uma parte da massa vem para cá e outra parte da massa vai para lá. Estou separando essas duas partes e pegando esse líquido novamente e expandindo um pouquinho mais. Ou seja, esse efeito aumentado na refrigeração é por unidade de massa. Se você for considerar valores absolutos, né, aí por consequência de energia seria equivalente a expandir toda a massa desde ali de cinco até aqui embaixo. Mas por unidade de massa você tem esse efeito de refrigeração aumentado aí. O que mais acontece também? Do outro lado, do lado do vapor, você tem o booster, que é o compressor de baixa pressão, fazendo esse processo até essa pressão intermediária. Veja que se não tivesse esse nível de pressão intermediário, se eu tivesse aquele nível maior de pressão, ele faria o processo até lá. Ou seja, aqui você causa um superaquecimento menor no refrigerante do que se você for comprimido de forma centrópica, né, ou com irreversibilidade até essa pressão maior, nesse estado 2 linha. Aí aqui, esse vapor levemente superaquecido, né, é jogado de volta no tempo de flash, né, ele vai tocar calor, né, com aquele líquido saturado, né, que tem lá nessa pressão. E aí, o estado 3 vai sair certinho, o vapor saturado, para o segundo compressor, para o segundo compressor fazer, elevar a pressão até a pressão máxima lá, né. Então, veja o que acontece, se você for compro o estado 4 e 2 linha, eles estão na mesma pressão, porém, essa temperatura aqui, a T4, ele é menor do que T2 linha. Ou seja, o grau de superaquecimento que você tem nos compressores é menor. E isso indica uma economia de trabalho. Por quê? Você tem no primeiro compressor, o trabalho específico, né, a diferença de entalpia entre 1 e 2, e no segundo compressor, você tem essa diferença de entalpia aqui. Se você tivesse um compressor só, seria essa diferença aqui, o trabalho, né. Então, isso fornece, sim, uma economia de trabalho de compressão, essa é a diferença do ciclo em estágios. Então, o ciclo completo, né, ele fica assim. Você tem aqui 3 níveis de pressão, né, como já tinha falado, né, a entrada de calor aqui, e a saída de calor lá, aqui. Qual que é a restrição? Aqui você tem, nesse ciclo, né, você tem um único refrigerante. Ou seja, um único fluido de trabalho, né. Então, você vai explorar o dobro dessa única substância. Se é uma vez um tanque de flash, se tiver trocador de calor, aí você pode ter dois fluidos diferentes. Um que é melhor se adaptar, né, porque você vai ter uma parte, um estágio aqui, né, de refrigeração. Você vai ter em mais baixa temperatura, e esse outro estágio aqui, você vai ter em mais alta temperatura. Então, nesse esquema aqui, né, com tanque de flash, em um único refrigerante, você explora uma região maior do domo de um fluido só. Existem também outros esquemas de sub-resfriamento do refrigerante, né, além daquele com trocador de calor, né, entre condensador e evaporador, né, você pode ter um trocador de calor submerso aqui, né, veja, um pequeno trocador de calor, você pode ter um trecho de tubulação passando por dentro aqui da câmera de flash, né. Nesse esquema aqui, ele é ligeiramente diferente, né, você tem essa câmera de flash aqui, e você tem, então, a temperatura de 1, né, se eu for colocar aqui, 1 linha, né, então você tem que a temperatura de 1 é maior do que a temperatura de 1 linha. E a temperatura de 1 linha, ele vai ser igual a T3, que é do vapor saturado, né, aqui você tem o vapor saturado, e aqui, o líquido saturado, tá. Então, antes da válvula, a temperatura é maior, né, então o que acontece? Você está fazendo um líquido passado em temperatura mais alta, né, por meio de um banho de líquido em temperatura mais baixa, ou seja, você acaba tendo T2 menor do que T1. Então, você consegue sub-resfriar, usando a câmera de flash, né, você consegue sub-resfriar o fluido antes de enviar ele para o evaporador. Pode ter aquele efeito lá, né, que a gente viu antes, de, né, um diagrama pH. Talvez, de expandir uma válvula, esse líquido aqui, você sub-resfria ele, né, aqui o estado 1, aqui o estado 2, antes de mandar para uma outra válvula de expansão, né, e o evaporador. Vamos supor que tem uma pressão mais baixa aqui, né, ou seja, você acaba tendo esse efeito aparecendo aqui, né, esse efeito maior de refrigeração. Em relação a se eu tivesse expandido esse boom aqui, se eu não tivesse passado por aqui, né, se por fora eu mandasse ele para a válvula, né. Aqui vai ter uma válvula depois, né, não está mostrado, mas vai ter. Tá, então, fazendo ele passar por aqui, você tem uma transição de calor, né, uma saída de calor, vai fazer o processo para cá, vai reduzir a entalpia, pressão constante, né, e quando o estado 2 líquido sub-resfriado passar por uma válvula de expansão, ele vai sair com um título menor do que se não tivesse sub-resfriado, né. Esse aqui é um esquema semelhante aí, né, nos efeitos, mas diferente no layout. Ah, a figura já estava aqui. Meu subconsciente estava dizendo que tinha uma figura que mostrava exatamente aquilo que eu tinha desenhado, né, então, está aí. Tá, esse aqui é um outro esquema agora, né, esse aqui é diferente. Esse aqui é o chamado de cascada, né. Então, múltiplos estágios, né, e esse aqui você tem um condensado de cascada. Posso colocar aqui, então, em cascada. Tá, então, nesse esquema de cascada, você realmente tem dois ciclos simples, né, em contato térmico por meio de um trocador de calor, né. Essencialmente, né, esse aqui está chamado de condensado, né, essencialmente isso aqui é um trocador de calor. Esse trocador de calor, ele é o evaporador do ciclo de alta temperatura, e ele é o condensador do ciclo de baixa temperatura. Tá, então, como aqui o fluido não se mistura, né, você só tem um trocador de calor e não uma câmera de flash, né, Você aqui tem a liberdade, né, vou colocar aqui, então, a liberdade de usar dois fluidos diferentes. Então, você pode ter uma escolha adaptada às condições de temperatura desse circuito, né, de temperatura maior, e um outro fluido refrigerante de baixa temperatura. Então, normalmente, esse tipo de sistema é utilizado quando a diferença de temperatura entre o condensador lá em cima e o evaporador aqui embaixo começa a aumentar. Começa a ficar muito alta para um sistema único, né. Queria realmente puxar os limites aí, né, do... Então, aqui você divide em duas etapas, né, acopladas aqui com o trocador de calor, né, esse aqui dá o acoplamento. Tá, o acoplamento energético está no trocador de calor, e realmente o balanço de energia aqui vai definir as razões entre as razões de massa de cada lado. Tá, então, envolve esse tipo de calma, né, você vai ter esse M ponto aqui no de baixo, né, você vai ter esse M ponto aqui no de cima, não necessariamente iguais, né, então, é necessário fazer o balanço de energia aqui no acoplamento energético, né, no trocador de calor, para que você tenha realmente a razão entre vazões aqui. E, claro, aqui no acoplamento, né, é possível colocar, estabelecer a efetividade desse trocador de calor aqui. Então, o interessante é que por você, por haver permissão de usar fluidos diferentes, né, você realmente pode adaptar, escolher o fluido que oferece o domo de vapor, e as características que mais interessem, né, a cada situação. Então, fazendo cascata, né, em vários estágios, você consegue realmente diferenças grandes de temperatura entre o evaporador, o último evaporador de baixo e o condensador lá em cima. Então, esse é realmente o sistema para quando você tem, né, delta T exacerbados, né. Tá, então, ciclos, que a gente diz reais, né, eu prefiro colocar aqui efeitos não ideais, né, os ciclos de refrigeração para compressão de vapor, né, incluir perdas de pressão nos trocadores de calor, então aqui no evaporador e no condensador. Também, a presença de sub-respegamento causado pelo próprio condensador e superaquecimento pelo próprio evaporador, né, então na prática é difícil de você garantir uma condição ideal de que ele saia exatamente saturado, né, ou até pode vir para cá, né, que é o que você deseja evitar, né, por exemplo, com o agendador, como já foi discutido antes, né, nessa mesma aula. E essa compressão aqui, né, na tela de trabalho, ela pode ter uma adição aí de irreversibilidade, né, pode somar irreversibilidade e pode também perder calor para o que sai da compressão, né, então isso aqui é efeitos de compressão não ideais, né, então presença de irreversibilidade e perdas de calor dependendo da etapa e de onde, né, então o ciclo real realmente vai ter essa deformação aqui. Tá, sobre ciclos de refrigeração a gás, basicamente, pessoal, o ciclo de refrigeração a gás, a gente vai assumir hipóteses de padrão ar, né, que inclui o fato de ser gás ideal. Gás ideal. E como o coeficiente mídia junto à opção de gás ideal é igual a zero, o gás ideal não apresenta efeito de refrigeração se você passá-lo por uma válvula de expansão. Então como o mídia junto à opção é igual a zero, você tem que, para um gás ideal, né, que T2, não, T1, T2, você tem que T2 igual a T1 para o gás ideal, que passa por uma válvula de expansão. Tá, então como o gás ideal, a entalpia, é uma função apenas da temperatura, o processo da entalpia constante é o processo da temperatura constante. Então, o que que se faz, então, quando o fluido de trabalho é um gás, né, você realmente precisa de uma turbina, então, uma turbina, né, executando o trabalho para ter uma redução de temperatura. Então, acaba acontecendo que o ciclo de refrigeração a gás é um ciclo brighton reverso. Então, você tem aqui, né, o diagrama TS, né, você tem aqui patamares de pressão, né, então, pressão constante, alta pressão e a baixa pressão aqui, né, e você tem o calor retirado, né, que vale essa área, né, lembrando que o diagrama TS é a área que vale a troca de calor, né, então você tem, assim, uma expansão de uma turbina, né, que vai reduzir a temperatura do gás, com a entrada de calor, né, a entropia sobe, e a temperatura também, né, por calor sensível, até aqui, e aí você tem a compressão, né, do gás do lado de cá. Então, você tem tanto uma turbina do lado de cá, uma turbina, quanto você tem um compressor também. E a área interna do ciclo é o trabalho líquido, né, ou seja, aqui realmente quando você está comprimindo o gás numa pressão, a partir dessa pressão, uma temperatura maior, aqui você tem um volume específico maior, né, então aqui no caso o trabalho de compressão, ele vai ser maior do que o trabalho da turbina. Aí vamos colocar em módulo, né, então, em absoluto você vai gastar mais trabalho comprimido do que você vai ter turbinando, exatamente por cento do ciclo de refrigeração, né, você tem a entrada líquida de trabalho. quantificado aqui pela área do ciclo. Então você tem a entrada aqui do gás no compressor, comprime, ele sai em alta temperatura, e o calor aqui é rejeitado para fora, né, que faz com que, rejeitado, a pressão constante, né, até que a temperatura baixa tenha um certo valor, né, acima do sumidouro, né, que for de temperatura. Aí esse gás comprimido, né, em alta pressão, né, que está nessa linha de pressão maior aqui do que essa, né, ele é turbinado, então cai daí a temperatura do gás, pelo turbinamento, pelo efeito de Mi, MiS, né, não midi-jultóps, né, MiS é a varição da temperatura, pela pressão, a entropia constante. Então, em uma expansão isentrópica, né, o MiS, ele é quase sempre a marfizera, com a gás, ele é sempre a marfizera, né, então é garantido que uma expansão isentrópica sempre vai incorrer em queda de temperatura. Aí você tem esse gás frio que pode ser passado para o calor de calor e fechar o ciclo. Então, o ciclo de refrigeração a gás é realmente o ciclo Brayton reverso. Está aqui expressões para o COP, né, em função desses estados aqui, né, e visualmente, né, na comparação aqui com o ciclo de Carnot, você tem aqui um COP de refrigeração de um ciclo a gás geralmente menor, né, do que o que faz em uma máquina reversível, que é o de Carnot, né, visualmente, analisando essa figura. O que pode ser feito para melhorar o coeficiente de performance de um ciclo a gás? Exatamente o que foi feito para melhorar a eficiência térmica de ciclos Brayton. É possível ter múltiplos estágios de compressão, né, como acontece no ciclo Brayton, é possível ter múltiplos estágios de treinamento. Claro que esse tipo de coisa vai aumentando o custo, né, e tem que ver o que é realmente vantajoso, né, do ponto de vista prático. Então, aqui para encerrar a apresentação, aqui está as referências que foram aludidas no início. E exatamente a conclusão aqui dessa apresentação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.